Vença o vale da luz e das sombras. Quando a luz se manifesta, ela acende qualquer outra luz sem perder o seu brilho. É um sumar, é um partilhar, é um prosperar e ganhar. A energia divina é assim, mas é preciso que o fogo se aproxime de você e que você se aproxime desse fogo sagrado sem medo de se queimar. É preciso que você seja pronto a abrir mão daquilo que não mais lhe serve. O trabalho da ascensão espiritual, o trabalho da cura, da libertação, no sentido profundo e espiritual, exige de vocês o desapego. Desapego não vem a ser deixar para trás pessoas que amamos. O desapego deve ser feito de forma construtiva, sempre em mente, a felicidade e aquilo que você vai ganhar com a sua atitude. Desapegue-se do passado. As memórias ocupam espaço na sua mente. Não permitindo que você se abra para o novo e deixe o novo morar aqui no teu peito, dentro de você. Então desapegue-se dos seus sentimentos, das coisas que você nutre em relação às pessoas. Cada um é cada um. O outro é seu parceiro nessa vida. Mas a vida é sua. A vida, a sua vida é um bem único. A sua vida é uma experiência única. Ainda que você tenha família, marido, filhos, irmãos, amigos, a forma de você vê-los está dentro de você. A visão do outro nasce dentro de você. Então liberte as pessoas. Permita que cada um seja como é, do jeito que quer ser. Cada um do seu gosto, cada um da sua forma. A libertação é um passo muito importante na evolução espiritual e na felicidade. Alguns chegam a evoluir tanto que se tornam instrutores e professores da causa da evolução, da felicidade. A ação é imensamente mais forte que a palavra. A palavra pode curar, mas a ação edifica, a ação constrói, a ação transforma, a ação concretiza. Então enquanto você viver aqui no mundo material, você deve agir, deve se lembrar que a sua ação é muito importante. Então deixe as situações fluírem e observe que os seus olhos estão mostrando para você aquilo que está dentro de você. A realidade, a sua volta, a sua volta mostra pessoas, atitudes, situações que às vezes você olha e pensa assim. Isso se divide entre o bem e o mal. O caminho da ascensão, da libertação, da cura, da alegria, do amor é o caminho que você escolhe ver o bem, se conectar com o bem, fazer a sua ligação com o bem, procurar para ver em tudo, absolutamente tudo, o lado positivo. Essa é a força que está dentro de você. Essa é a conexão que você deve buscar todos os dias. É aí que mora o divino, o sagrado no seu coração. Por mais que as tempestades existam, por mais que a doença e a morte no mundo físico seja algo real, o mundo espiritual era uma passagem. Porque a vida é eterna e você é eterno e o bem é o seu progresso. Essa é a porta da libertação, uma porta que você vai abrir dentro de si mesmo. Eu sou mãe Maria, a serviço da evolução planetária e estamos unidos com almas que querem vibrar nessa mesma luz para a ascensão do bem no planeta. Acredite no bem, se fortaleça no bem, manifeste o bem na sua vida agora. Porque essa é a sua salvação. Uma mente em paz, um coração em paz, um coração em amor, vence o vale das sombras e alcança o vale da luz. E eu sou Maria Silvia Orlovas, a serviço da Fraternidade Branca, compartilhando com você mais uma canalização, mais uma mensagem de amor e luz para todos nós. Eu vejo Deus em você. Namastê.